Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês mudas de frutíferas produzindo em vaso. Também vamos estar dando algumas dicas, tá? Mas antes de dar início no vídeo, tá? E tá falando os valores, mostrando as mudas, vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, ativa o sininho para receber notificações e se gostou deixa aqui like. Se for possível, peço que compartilhe nossos vídeos. Sou grato a todos. Pessoal, uma aqui muito interessante, temos mudas da Dor Viales Doce, tá? Lembrando que as nossas mudas aqui são mudas cronadas, mudas que fazemos aqui mesmo, tá? No Horto Meirelles. Essas mudas vendemos aí a partir de 30 reais, essas mudas cronadas. Temos mudas aí a 60 reais com um metro de altura, no mínimo. Lembrando que essas mudas, pessoal, antes de um ano já vão estar produzindo, tá? Mas também para quem quer mudas com frutas, temos a 150 reais. Com um metro e 60 até dois metros de altura. Isso aqui é só uma amostra, isso aqui é uma das matrizes que tenho. Olha como fica carregado, pessoal, tá? E quem tá tendo aí a oportunidade, quem pode vir aqui e tá nos visitando, é só pedir a fruta, tá? Madura, tá? Da nossa matriz que fica na minha casa, bem pertinho aqui da loja, que a gente tá dando os frutos, você tá provando e você ter aí a noção do sabor do fruto. Um fala que é uma mistura de kiwi com alguma outra fruta, cada um, cada um tem um paladar diferente, né? Cada um acha uma coisa. O que eu acho bacana dessa planta é que tem frutos grandes, frutos ficando maduros, maduros, ó. E galhos, vou tentar botar aqui, ó. E galhos para todos os lados, cheio de botões florais, ó. Isso aqui é interessante, uma frutifra, ó. Tá vendo? Uma frutifra que produz o ano todo, tá? Essa é a doviales doce, também temos a doviales azedo. Temos também frutinha-leite, tá? Frutinha-leite aí a partir de 10 reais, 20 reais, 30 reais, tá? Temos vários preços. A diferença é o tamanho da muda e temos mudas assim formadas, tá? Mudas aí já prestes a produzir. Temos mudas também produzindo. Isso aqui que você tá vendo, ó, que eu tô balançando, é uma única muda, tá? Uma muda aí que tá com 1,90m, mas de copa ela tem aí 1m de largura. Uma planta bem grande. Cabeludinha, produzindo também, ainda temos mudas a 30. Aqui a calabura, temos mudas aí produzindo, mudas adultas, a partir de 30 reais. Isso aqui é a abricó da praia, temos mudas com frutas, mudas grandes com 2,20m, temos a 80 reais. Aqui é o nosso setor de longana, né? Isso aqui é um dos lotes de longana, tá? Trabalhando com um estoque grande, pra não tá decepcionando aí nossos clientes. Mas também temos um outro lote aqui, tá? Tá mostrando a vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui vem muitos clientes de longe, né? E às vezes a pessoa me pergunta se vai ter, o que ela quer. Ó, trabalhamos com um estoque bem grande, ó. Aqui são as lixias. As lixias já estão começando a florescer. Logo em seguida, quem vai florescer vai ser a longana. Ninguém gosta de falar isso, pessoal, mas tá? Isso aqui eu falo com meus clientes, ó. A lixia, tá? Acontece dela não produzir todo ano. Mas se ela estiver assim, limpinha, tá? Sem o fungo, há uma chance grande dela produzir sim, pessoal. Todos os anos, tá? Ó, acho que pode acontecer de um ano ou outro ela não produzir. O que eu quero dizer com isso? A muda do ano passado, que eu mostrei aqui, cheia de fruta, tá? Já está com o botão floral, tá? Já está produzindo de novo, tá? Essa, pra quem não sabe, é a lixia My Pink. Olha que muda top, tá? Temos muda da lixia My Pink, tá? Com um metro de altura, tá? Mudas aí de alporquias, tá? Não são de enxerto. É uma maneira de fazer mudas e tornar ela adulta. Que ela já vai produzir aí no seu primeiro ano. Geralmente já produz, tá? Ao menos o que tem acontecido conosco. As nossas longanas em breve vão estar aí cheias de flores, ó. Temos muda da longana também a 80 reais. Mas, a vantagem é essa daqui, ó. Olha a grossura desses galhos, tá? Tronco, né? Dá muda e reto. Não é aquela longana com tronco curvado, feia, toda torta, não. São mudas bem bonitas. Aqui já tem umas mudas que foram separadas. Que está mais ou menos com um metro e vinte de altura pra enviar, tá vendo? Olha a grossura desses troncos. Então, são mudas com uma qualidade bacana. Um preço justo, né? Mudas grandes de copoassu. Temos pupunha. Sem espinho, tá pessoal? Que é também bem interessante. Araçá, vermelho, sabor moranguinho. Temos mudas aí a 30 reais. Temos mudas também do Araçá Boa e Orgut a 30. Mudas com um metro a 60. Lembrando que essas mudas aí com um metro, elas já produzem. Tá pessoal? São mudas aí bem velhas. Pra quem não sabe, o Araçá Boa e Orgut, ele começa a produzir aí com uns três anos. Aqui é o Araçá Peira, que alguns chamam de Araçá Boa e Orgut. Esse aqui não é Araçá Boa e Orgut, é Araçá Peira, tá? Ainda há essa confusão. Muita gente ainda está entrando em contato aí. E está descobrindo agora, através de nossos vídeos, que o Araçá que a pessoa tem, tá? Não é o Araçá Boa e Orgut. Isso é Araçá Peira. Por isso que procuramos sempre mostrar as folhas. Aqui é um tipo do Araçá vermelho, ó. Olha como a sua folha... Tira até essa folha aqui pra mostrar. Vou botar aqui perto de uma das matrizes que eu tenho. Olha a diferença de tamanho de folha, tá? Esse aqui é o sabor moranguinho. E esse aqui que está na minha mão é o Araçá. É o Araçá vermelho, mas não tem nada a ver com o Araçá vermelho e o sabor moranguinho. Totalmente diferente. Aqui é só as frutas do milagre, com 90 centímetros, um metro. Tá 80 reais, bastante mudas. Aqui são as mudas de 30 reais, com 50 centímetros aproximadamente. Aqui a ginsereia já produzindo. Cheia de botões florais. Já tem muda aqui reservada com frutos. Estou mostrando a vocês. Olha que bacana. Muda aí da ginsereia já com frutos. Ó. Bem carregadinho. Morango. Cheio de frutos. Tá? A 3,50. Esse aqui é um antúrion amarelo, tá pessoal? A 20 reais. Muda do limão siciliano, produzindo a 20 reais. Tá? Muda com os galhos bem grossos. Fazendo a poda dos espinhos para não ter acidente, né? O limão siciliano tem uns espinhos bem avantajados. A sua brotação nova. Para quem não conhece o que é limão siciliano, ó. Olha que visão bacana. Limãozinho quinzu. Tá? Umas três pessoas fizeram pedido aí para mim do limãozinho quinzu produzindo, ó. Já vai estar chegando. Alguns chamam limão quinzu, pessoal. Mas para mim eu julgo mais como uma laranja do que um limão. Tá? Tem um sabor bem diferente. Tem uma semente grande. Não tem muita polpa. Mas um sabor bem diferente. O que eu gosto mesmo é essa daqui. Um can doce. Essa daqui é uma maravilha. Bem cremosa. Bem cremosa. Dentro é doce, sem nenhuma acidez. Mas muito saborosa. E a caça tem uma leve acidezinha na caça. Mas muito boa mesmo. Temos também mudas de costela de adão a partir de vinte reais. E mais uma dica aí. Olha o que acontece quando a sua planta ela sofre um estresse hídrico. Tá? Ela chega a ficar com as folhas murchas. Eu vi aqui o saputi meio com as folhas caidinhas, meio murchinha. Aí eu fui e molhei. Aí o que acontece? O fruto racha. Lógico, não vai rachar todos os frutos. Mas pode acontecer isso por conta desse estresse hídrico. É por isso que sempre quando você estiver andando no seu pomar é bom você estar observando as folhas. Tá? A folha informa muita coisa pra gente. Tá? Tá? Informa doença. Informa se está tendo falta de água. Tá? Pêssego, tá? Pêssego aqui já deram uma acabadinha meio. Só tem duas mudas. Mas mesmo assim vocês veem que as mudas são muito bonitas. Estão começando a despertar agora. Opa! Mostrar a vocês aqui um lote novo que chegou. Mudas maiores. Pena que eu não consigo enviar uma muda desse tamanho. Muda aí, ó. Muito florida. Tá começando a despertar agora as gemas, ó. Mudas aí com dois metros de altura. Essas mudas estão custando sessenta reais. Mais graviola aqui surgindo. Mais flores aqui que abriu, ó. 80 reais muda de graviola com fruta. E adoviales doces, né? Dispensa apresentações. Olha só aí, ó. Pra onde você vem aqui, ó. Sem contar as frutas aqui já caíram, né? Estão madurecendo. Não consegui fazer a entrega dessa muda aqui pro crente lá do rio. Mas vai chegar lá com muitas frutas. O bacana é que quando ela chega nesse auge dela de produtividade é isso aqui, ó. Sempre tem fruta e flores. Tá uma muda toda podadinha. Por isso, ó. A necessidade de você fazer poda. Né? Pra não deixar a planta toda balançada, entrar luz. Mais flores ali, ó. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Novamente, eu peço pra quem não é inscrito no canal, que se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações. E se gostou, deixa aqui o like. Se for possível, eu peço que compartilhe nossos vídeos. Sou grato a todos. Fui, abençoado. Fui, abençoado.